Então, para fechar, vamos falar de valores. Tem uma frase de um amigo Henrique Bastos, que eu gosto muito, quem seguia por valores dificilmente se perde. Ao longo do tempo eu fui anotando alguns valores que pareciam ser uma boa ideia e construir esses seis conjuntos de valores para mim. E é o que eu tento seguir na minha vida, eu digo tento porque é difícil, eu não sou santo, eu não sou perfeito, mas é o que eu tento fazer, é o que eu tento passar para os meus filhos e se você acha que isso é bom para você, para mim será uma honra saber que tem outras pessoas tentando seguir esses valores ou se guiar por alguns deles. Então, toda vida que eu tenho um dilema, que eu preciso escolher o que fazer, eu tento olhar para esses valores e ver se isso me ajuda de alguma forma a escolher o que fazer. Então, o primeiro, cara, é dizer a verdade. A verdade regula o seu comportamento. Então, deixa eu desempacotar isso aqui. Assim, o primeiro nível de dizer a verdade é você não dizer mentira, é você não mentir. Você não dizer coisas que você sabe que não são verdade. É, digamos assim, a parte mais fácil, já é difícil. Mas é a parte que, pronto, você começa. Então, isso regula o seu comportamento. Por quê? Porque se você não pode mentir, você não pode fazer merda. Porque se você fizer merda, você vai ter que mentir depois. Então, já começa aí. Então, assim, tem outros níveis. Você pode pegar e falar que o próximo nível é você não dizer como se fosse verdade aquilo que você não tem certeza de ser verdade. Você fala algo que não tem certeza de ser verdade como se você tivesse, de certa forma, é mentira. Ou então, você se calar quando você tem algo importante para dizer. Você tem algo a dizer, o silêncio é a mentira. Também, às vezes, tem situações que é difícil. Você falar algumas verdades que podem ser desconfortáveis, mas necessárias. Mas, assim, não estou dizendo para você usar a verdade como uma espada, para você esfregar na cara do outro o que ele não quer ouvir. Não, não é isso. Não é aquela sinceridade agressiva. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de eu dizer a verdade que precisa ser dita. E o próximo nível é beleza. Consigo não mentir, legal, beleza. Mas, para eu conseguir continuar dizendo a verdade, você precisa saber qual é a verdade. Nem sempre você sabe. Você precisa de competência para descobrir a verdade. Bom, enfim. Então, o segundo valor é assumir seus erros. Assumir seus erros é um caso particular do primeiro. Primeiro, quem não assume seus erros está condenado a repeti-los. Mas, no caso particular, que é importante o suficiente para ser mencionado. Então, dado que você não é perfeito, você vai cometer erros. Então, dado que você cometeu um erro, o que você faz? Você vai lá à pessoa que foi prejudicada pela pessoa e fala Olha, eu fiz isso, isso está errado. Fiz merda, caguei, pisei no cocô. Me desculpa e eu não vou fazer mais. Na hora que você se compromete com isso, você tem uma chance bem maior de não fazer mais. Fazer o bem. Fazer o bem. O que é fazer o bem? Agir para reduzir o sofrimento do mundo, seu e dos outros, agora e no futuro. Quatro condições de contorno que é necessário equilibrá-las. Reduzir o sofrimento, meu e dos outros. Quer dizer, eu primeiro, olha só. Bom, mas que egoísmo, né? Mas calma. Eu primeiro, depois os outros. Eu não posso tomar emprestado dos outros para o meu benefício. Eu tenho que levar em consideração o dos outros. Agora e no futuro. Do mesmo jeito, eu não posso tomar emprestado do futuro e viver tudo no presente. Para eu conseguir continuar sendo capaz de reduzir o sofrimento do mundo no futuro, eu não posso ficar sempre em último lugar. É a lei da aeromoça lá. Você bota a máscara em você, você bota na criança do lado. Então, é uma questão de sustentabilidade. Você vem primeiro, o agora vem primeiro. Você não pode descuidar dos outros e você não pode descuidar do futuro. E boa sorte para encontrar o equilíbrio dessas quatro variáveis na equação. Cada caso é um caso. E não tem receita. Mas essas são as variáveis que você precisa levar em consideração. Eu vou pular esse quarto aqui e vou direto para esse aqui, que é um, digamos assim, vou complementar desse. Combater o mal. Vai ter gente fazendo o contrário desse três aqui. O que é que você faz? Você tenta atrapalhar. Se você puder. Vai ter gente fazendo o contrário. Vai ter gente que tentar aumentar o sofrimento do mundo. Você tenta atrapalhar a vida dessas pessoas. Como? Com cuidado. Por quê? Porque elas estão aí fazendo o mal. Elas podem virar o... Pode virar a lança dela para você. Então, para você conseguir dizer a verdade. Para você conseguir fazer o bem. Para você conseguir combater o mal. Se você puder. Vai com cuidado. Vai com calma. Você precisa de competência. Entendeu? Você precisa buscar a competência. A condição básica para você fazer algo que preste. Você precisa estar se melhorando. Como? Caminhando no caminho entre o caos e a ordem. Se desafiando. Entrando. Se jogando em situações que te desafiem. Que não te colocam 100% dentro da tua zona de conforto. Você está 100% dentro da ordem. É tedioso. Você está 100% dentro do caos. É opressor demais. Você tem que ficar no meio do caminho. E aí que você vai aumentando a sua competência. Então, é isso aí. Duas coisas para você dizer. Três coisas para você fazer. E uma coisa para você pensar. Alimentar a gratidão. Isso está dentro da nossa cabeça. Sem gratidão não dá para ser feliz. E a gente pode ser grato por tudo. A gente pode ser grato pelo ar que a gente respira. Pô, que bom que o ar não está cheio de fulidinho aqui. Pelo chão que a gente pisa. Que bom que o chão está retinho. Não está cheio de pedra aqui. Eu não vou torcer o pé. A gente pode ser grato por tudo. E muitas vezes a gente é muito pouco grato. Muitas vezes a gente não é grato por nada. Então, é importante ter essa perspectiva da gratidão pelas coisas que a gente tem na vida. Que a gente muitas vezes toma por certo. Take for granted. E do nada a luz pode acabar aqui. Enfim, ainda bem que tem luz. Esses são alguns valores que eu tento carregar para mim. Que eu tento passar para os meus filhos. E... Bom, estou tentando passar para você também. E você carrega com você o que você acha que deve. Tá bom? E aí é o seguinte. Tem os valores da cultura da buzzer. Né? E essa história dos valores da cultura... É... É legal que... A gente nem sempre teve isso, né? A gente... Acho que foi no final de 2018, 2019. Nem lembro mais. Que teve um evento lá do final do ano. A buzzer ainda tinha umas 30, poucas pessoas. Ainda era bem menor. E a gente foi para a praia, né? A empresa pagou um hotel para todo mundo na praia. Ficou três dias na praia. Foi massa. Né? E aí, além da... Digamos ali, assim, do... Do programa de deixar livre lá. Tinha umas palestrinhas lá também para... Para alinhar a cultura, enfim. E aí, o nosso CEO, né? Marcelo Abrita. Pato, com o apelido dele. Ele pegou e falou, olha, galera. Trouxe aqui os valores da empresa. Agora vamos escrever, né? Escrevi. É... Isso aqui não é que eu estou dizendo isso aqui são os meus valores e aqui vai ser assim para a empresa. Não. É... Isso aqui foi o que eu observei que é da maneira como a gente já se comporta. E... Eu simplesmente escrevi aqui o que eu observei que já acontece, né? E vendo que isso acontece e vendo que isso é bom, eu estou escrevendo aqui para que a gente consiga continuar fazendo mais e mais, né? E vivendo cada vez mais esses valores e, assim, isso aqui é o que a gente... Para a gente manter isso sendo verdade, para isso não ser simplesmente um papel na parede, né? Isso aqui é o que a gente vai usar para contratar, para promover e para demitir, né? Então, porque com isso a gente mantém vivo os valores que eu achei genial isso aí, né? E os valores da bolsa são esses, né? Brasil real, né? O que é isso? Eu entendo isso como pragmatismo, né? Vai lá, pega e faz. Não espera acontecer. Simplifica os problemas sem formalismo desnecessário. A tecnologia é uma ferramenta e não um fim, né? Intensidade. Bota o coração naquilo que faz. Em momentos-chave, faz o sacrifício necessário para não deixar a peteca cair, né? Isso não é trabalhar feito um louco, né? Ficar dando burnout, não. Nada disso, né? Mas é fazer a parada se importando com o que você está fazendo e com isso a intensidade necessária. Energia positiva, né? É no seu reclamador, né? Fala sobre problemas positivamente buscando solução. Trabalhar com você é agradável para seus pares. Verdade, ó. Isso aqui é um pra um aqui com o meu lá em cima. Pega o meu telefone que está voando aqui. Recusar. Daqui eu te ligo de volta. Pronto. Verdade. Diz a verdade. Tem sua opinião, mas matei a cabeça aberta. Só falar algo sobre um colega que você diria em frente a ele com as mesmas palavras. É, beijo. Moleza não. Não fico ofendido com críticas. Performance. Seu trabalho é admirado pelos pares. Faz primeiro, otimiza depois. Acumula cada vez mais responsabilidade. Voluntariamente. Promove mudanças de alto impacto. Então, eu acho legal que assim, dentro da Buser, né? Existe alguma interseção dos valores da empresa com os meus próprios que eu já tinha antes, né? E eu também fico feliz de poder, de certa forma, usar meu trabalho para fazer o bem, né? Porque ao entregar um serviço com preço justo, com conforto, com segurança, né? A gente está reduzindo o sofrimento do mundo, né? E combater o mal ainda, né? Tem outras empresas que não estão tão preocupadas assim, né? Se estão fazendo mal ou não. Se estão maltratando o passageiro ou não. E a gente está lá, né? Batendo nelas e dando trabalho para elas. E atrapalhando a vida delas. E isso, para mim, é uma vantagem, né? Competitiva para trabalhar na Bolsa. Tá bom? Então, era isso, pessoal, sobre valores. Tem aqui algumas referências, né? Esse cara aqui, o Jordan Peterson. É uma grande fonte de inspiração, né? Essa história aqui, essa interpretação psicológica, né? Das histórias da Bíblia. Eu, assim, bebi dessa fonte aí. Se você procurar ele no YouTube, eu sou absolutamente viciado nas coisas que esse cara fala sobre sistemas, né? De ética, comportamento e tal. O Henrique Bastos também é um outro cara fantástico. Que fala muito sobre autonomia, né? Ele é bastante conhecido no mundo de programação, de Python, pelos cursos de Django dele, né? Que agora está expandindo para outras áreas. E ele fala muito essa questão aí da autonomia, né? De você se posicionar como um resolvedor de problemas e tal. E outro cara que eu gosto bastante também é o meu amigo, Alisson Vale, que fala muito sobre sistemas, né? E sistema de trabalho, né? E gestão e da importância de você otimizar eficácia antes da eficiência, né? Que cai um pouco naquela questão ali de problema versus tarefa também. Enfim, são pessoas iluminadas aí que eu sigo e você... Bom, de repente vale a pena dar uma olhada também. Essas são as referências que eu usei para construir esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. É só isso mesmo, beleza? E em breve vou criar mais alguns mini cursos aqui de outras coisas que a gente falou lá no Buzzer Camp também. Então, um abraço. Até a próxima. Falou. Valeu.